É uma pessoa que sabe gerir e tem outras características que eu acho muito importantes. Tem coragem, não é uma pessoa que conversa difícil, diz o que pensa, defende os seus, defenderá Cascais, a sua terra. Então acho que tem todas as características e mais alguma para ser um bom presidente da Câmara. Precisamos de gente com créditos firmados na sua vida profissional e que venham para a política dar o seu melhor. E acho que essas são as características, é o perfil do Dr. João Cordeiro e penso que Cascais ficará muito bem servido se confiarem no Dr. João Cordeiro, como penso que não confiarem. Bem, eu apoio incondicionalmente o Dr. João Cordeiro. E o acompanhamento da campanha e de saber que era o seu passado, a sua formação, que era toda a sua atividade, o gestor que ele foi, tudo isso foi amadurecendo a minha boa opinião sobre o Dr. João Cordeiro. Portanto, espero bem que possamos trabalhar juntos, ele na Câmara e eu numa freguesia. Gostava muito que assim acontecesse e acho que realmente é indispensável que isso aconteça para bem do Conselho de Cascais. O Dr. João Cordeiro, pela sua posição, pela vida que traz atrás de si de um grande gestor, de um homem de bem, é certamente a pessoa que melhor poderá defender os interesses de Cascais. Olha, Cascais, por exemplo, não tem um parque empresarial, que é uma coisa que é importante e que Cascais não tem e deveria ter. Penso que o turismo poderia ser mais bem aproveitado e melhor rentabilizado, mesmo, enfim, de Carcaveles até aqui, todas aquelas promoções, aquelas praias, poderiam ser muito mais bem rentabilizadas, também não têm a ser. E a nossa zona, isto pode ser uma conta da Azur, que ainda não é, e talvez uma pessoa com a visão empresarial, com o passado, como disse há pouco, de gestor e como um homem de Cascais, que vive Cascais e que não vem buscar nada a Cascais porque não precisa, é talvez isso que faz e que me fez, por exemplo, apoiar a candidatura do Dr. João Cordeiro.